Olá, bom dia a todos. Aqui é a família Pascual. Nós estamos aqui para dizer que somos da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu, minha esposa e a minha filha mais velha, somos obreiros há mais de dez anos. Temos aqui também alguns filhos que fazem parte do FJU e do FPU também. Estamos aqui para dizer que todos esses anos Deus tem abençoado a nossa família porque nós temos então entrado na presença de Deus. E esse ano não será diferente. Assim como diz a palavra de Deus que bendito serás ao sair e bendito a entrar, todos esses anos nós temos cumprido esse mandamento do Senhor. E esse ano não será diferente. Nós estaremos a participar da Vigília agora do dia 31 na Casa de Oração do Sequel, do Bloco de Viana. Convidamos a todas as famílias daqui do Sequel a fazerem parte desta grande Vigília. Você é o nosso convidado todo especial. Obrigada. Deus abençoe a todos. Eu sou Miguel Fortes, sou obreiro da Igreja Universal do Reino de Deus. Desde que me converti, eu decidi passar todos os finais de ano na presença de Deus. Isso é na Vigília da Virada. E isso tem me abençoado grandiosamente, poderosamente em todas as áreas da minha vida. E este ano não será diferente. Eu e a minha família, no dia 31 de dezembro, estaremos no núcleo, na Casa de Oração do Sequel, que pertence ao Bloco de Viana. E convido o Senhor, a Senhora, a se juntar a nós, nesse dia 31 de dezembro, aqui na Casa de Oração do Sequel, a partir das 22 horas, para que a Senhora também receba aquilo que eu e a minha família temos recebido. Deus abençoe.